No vídeo de hoje vou compartilhar o momento que mistura felicidade, emoção, raiva e tristeza. Depois de 5 anos de relacionamento, finalmente o Boa e eu conseguimos fazer uma mini viagem. O local escolhido foi Paranapiacaba. Eu amo esse lugar, amo a paisagem, os museus, as trilhas, já fui várias vezes e sempre quis levar ele para conhecer. Mas felicidade de pobre dura pouco né? A gente queria fazer trilha, tirar várias fotos lindas, ir nos museus, mas como vocês podem ver o tempo não cooperou muito. Chegamos lá, começou a chover e não parou mais. Na verdade a chuva foi ficando cada vez mais forte. Então fazer trilha foi a primeira coisa arriscada da listinha. Mas pelo menos pudemos ir ao Castelinho, que é um museu bem bonitinho que conta a história da cidade. Quem conhece Paranapiacaba sabe que o tempo lá é bem instável. Hoje pode estar céu azul, tempo maravilhoso e amanhã chuva e neblina. Então admito que quando chegamos lá e vi que estava esse tempo feio fiquei um pouco frustrada. Eu queria muito que ele tivesse visto um dia bonito. Gente, Paranapiacaba pode ser um local meio estranho em dias feios. Já assistiram Silent Hill? Essa cidade de noite com chuva e neblina é totalmente a mesma vibe. Principalmente porque é bem pequena, então normalmente não tem muito movimento. Em dias chuvosos então é menos movimento ainda. Pelo menos pudemos passar um tempinho juntos e rindo da cara de bosta um do outro. Amor é isso né? Estar junto nos momentos bons e ruins. Tchau. 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 Tchau.